Mudanças nos ministérios. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje algumas alterações. José Eduardo Cardoso vai deixar o Ministério da Justiça e assumirá a chefia da Advocacia-Geral da União no lugar do ministro Luiz Inácio Adams. Adams solicitou o desligamento por motivos pessoais. Quem vai assumir o Ministério da Justiça no lugar de Cardoso é o Ellington César Lima e Silva. Com 50 anos de idade e 25 de carreira, comandou por dois mandatos consecutivos o Ministério Público da Bahia, de 2010 a 2014. É formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Ciências Criminais e doutorando em Direito Penal e Criminologia. Também já atuou na Promotoria de Justiça, de Assistência e na Vara Criminal e também na Central de Inquéritos do Ministério Público. Outra mudança será na Controladoria-Geral da União. Carlos Higino ocupava a pasta interinamente desde a saída de Valdir Simão para o Ministério do Planejamento. Quem assume o cargo de ministro-chefe da CGU é Luiz Navarro de Brito, que já foi secretário-executivo da instituição de 2006 a 2013. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho, a competência e a dedicação de Luiz Inácio Adams e Carlos Higino à frente dos cargos. Aprende a CGU é Luiz Navarro de Brito, que já foi secretário-executivo da instituição de Luiz Navarro de Brito.